enquanto tem gente na direita que pretende destruir a própria porque seu candidato à prefeitura do Centrão não recebeu o amor necessário. Da esquerda nós já vemos união. Vamos ver aqui. Ontem, o povo brasileiro, que ainda é sensato, ficou estarrecido ao ver um trecho da entrevista do Gilmar Mendes na CNN, onde ele mostra o quão desconectado de realidade ele se encontra, assim como seus colegas do Supremo Tribunal Federal, o que é muito perigoso. Ao final de contas, são autoridades que têm grande poder nas suas canetas e não entendem absolutamente nada do coração e sentimento do povo brasileiro. E aí, esse vídeo viralizou, quando ele fala basicamente que o Brasil ama o STF, que todo mundo adora o STF, que o STF tem ajudado o povo brasileiro e que apenas uma minoria está descontente com o STF, uma minoria barulhenta. Aquilo foi estarrecedor, isso mostra que nós estamos sendo governados, porque a verdade é essa, o STF hoje governa o Brasil, nós estamos sendo governados por pessoas que estão completamente seladas dentro de uma bolha de puxa-saquismo, de uma bolha de total desconhecimento da realidade brasileira. Aí, um outro trecho da fala dele acabou passando despercebido. E na minha opinião, agora que eu não tinha visto, eu vi agora, é mais estarrecedor ainda. Nós temos na nossa Constituição a clara regra de impeachment de presidente de ministros do STF. E a regra clara, infelizmente, a regra está no lugar que realmente hoje não significa mais nada no Brasil, que é a nossa Constituição. Gilmar Mendes, durante essa mesma entrevista, do trecho que viralizou ontem, fala que, basicamente, mesmo que esteja na Constituição, é o STF que vai decidir se o Congresso, se o Senado pode ou não levar adiante o impeachment de um ministro do STF. Resumindo, olha, a quadrilha é nossa, ninguém mexe, se mexer nós manda prender. É um trecho que, sinceramente, desanima, viu? Mas é a nossa Suprema Corte, né? Acompanho o Supremo já há muitos anos e sabe que nós tivemos dois impeachment presidenciais levados a cabo, o do Collor e o do presidente Dilma. E ambos passaram por refregas no Supremo Tribunal Federal, com construção da velha lei do impeachment. Se viesse, por acaso, tramitar um processo contra um ministro, certamente haveria discussão se essa lei foi recepcionada, uma lei que foi feita sob a Constituição de 1946, se ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. O que é ser recepcionada? Olha, eles podem entrar com o pedido de impeachment, mas somos nós que vamos decidir se esse pedido de impeachment contra o meu amigo da minha turma é válido ou não. Mas eu não vejo perigo. Não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre? Nenhuma. O ministro Alexandre de Moraes tem feito tudo certinho, tem respeitado a Constituição. Nada, pessoalmente, nenhum problema. Está prestes a perder o risco para entrar nos Estados Unidos, mas está tudo bem. Ou qualquer outro ministro que justifique um impeachment, ou sequer a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. O que existe é um incômodo com uma decisão. Aí mostra o quanto ele está desconectado. Ele acha que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é por conta da derrubada do X. Só, como se o Alexandre de Moraes tivesse feito mais nenhum erro. Que estava correta. A imprensa mundial reconheceu. Não, a imprensa mundial não reconheceu. A imprensa mundial desceu o cacete. A imprensa mundial expressiva reconheceu. O que é a imprensa mundial expressiva? Eu não entendi essa parte. Que era preciso que os Estados soberanos parassem essas plataformas hiperpoderosas. Ele deixa eu entender duas coisas aqui. Ele deixa eu entender que nós vamos barrar se vier um pedido de impeachment, nós vamos interpretar esse pedido de impeachment como inconstitucional. É uma loucura isso. Mas é isso que ele admitiu. Cara do céu. E depois ele deixa eu entender que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é por conta da derrubada do X. Não é pelas prisões ilegais. Não é pelos inquéritos ilegais. Não é pela questão de Roma. Do aeroporto de Roma. Não é nada disso. Não é por não dar direito à defesa às pessoas. Nada. Nada disso. Derrubada de perfis e post sem a devida explicação. A derrubada do X na soma de todos os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu é nada. Você pode tirar ela da equação que mesmo assim nós tivemos uma pessoa que morreu dentro do presídio porque o Moraes negou a liberdade a ela por picuinha. Calma. Vamos lá. Nós estamos tendo as nossas vidas, o nosso país e as nossas liberdades nas mãos de pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo no Brasil e que passam pano para os piores crimes já cometidos por autoridades do Estado. A ditadura chegou. Lembra daquele vídeo do Monarca? Eu achava que nós já vivemos numa ditadura. Essa é a verdade. Esse é o coração do povo brasileiro hoje que está se sentindo. Nós vivemos numa ditadura, mas é uma ditadura onde existe um grupo que protege o ditador. E esse grupo tem autoridade porque são os ministros do STF. A maioria escolhidos por Lula pela esquerda. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós vamos fazer a maioria do Senado em 2026 e você pode ter certeza que não supera. Isso aí não prospera. Esse grupo não vai conseguir manter o Brasil debaixo desse medo e desse terrorismo. E, gente, peraí que tem mais assunto aqui do próprio Gaia sobre o Gilmar. O problema que o Brasil está enfrentando agora é muito sério. E a fala do Gilmar Mendes numa entrevista para o CNN hoje, para a CNN, só comprova isso. Curioso. Mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal dando entrevistas. Coisas que você não vê em nenhum outro país. Aqui, eles dão mais entrevistas que próprios políticos, que é o próprio presidente. Hoje, Gilmar Mendes foi na CNN para mostrar o quão desconectados da realidade estão esses ministros. Que estão ali no Monte Olimpo, cercado por puxa-sacos, dentro de uma bolha intransponível, onde eles não entendem mais o que acontece, o que a população deseja, os anseios da população, as frustrações, as indignações da população. Veja esse trecho do Gilmar Mendes, depois eu vou te mostrar como o que ele está falando é completamente desconectado da realidade. O tribunal fica numa posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria... A maioria da população é beneficiada com as decisões do tribunal, de acordo com a redoma dos deuses do STF. Da população, eles não saem às ruas para fazerem barulho. Mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia. A culpa é do Supremo. É o tribunal... Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal está legalizando drogas... Só para deixar claro, nosso canal está há uma década falando que o problema do Brasil é o STF. Uma década. Porque todos os problemas, todos os problemas que você puder imaginar, de corrupção, de estado inchado, de desrespeito às leis, do judiciário que tem uma porcaria, todos os problemas desse Brasil, a Debrecht, JBS, todos eles podem ser rastreados a um só fator, STF. E assim, o problema deles é que agora o Brasil inteiro sabe disso. Antes era só os loucos conspiracionistas. Agora é todo mundo. Está querendo tirar a palavra pai e mãe dos documentos? Isso aqui é um recente, né? Solta todos os traficantes que são presos. Solta todos os corruptos. Acabou com a Lava Jato. Acabou com as multas das empresas envolvidas na Lava Jato. Destrói a propriedade privada. Está acabando com a propriedade privada no Brasil, com decisões absurdas sobre tratar a bandeira indígena e do meio ambiente. Acaba com o Congresso. Destrói por completo a capacidade do Congresso de criar lei, sendo que essa é a função originária do Congresso, de qualquer país democrático. Mas aqui vem a principal... Aqui são palavras minhas, você não precisa acreditar nas minhas palavras. Vamos analisar o que essa pesquisa do Atlas trouxe que não pode ser esquecida. Em fevereiro desse ano, confiança no judiciário e imagem dos ministros do STF. Então essa pesquisa foi feita com centenas de pessoas. 1.509 pessoas responderam. De todas as faixas etárias. Está aqui. De todos os nichos da sociedade. Veja isso aqui. Você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confia, 42% confia. Nós temos uma maioria. Se isso aqui fosse democracia, o STF seria agora trocado. Todos os membros do STF deveriam ser trocados. Já prova que ele mentiu. Isso para você ver que o aumento do não confia e a queda do confio. Mas vamos para a próxima. Como que o STF é visto em relação às lutas das seguintes questões? Defesa da democracia. A maioria acha que o STF não defende a democracia. A maioria acha que ele não respeita o poder legislativo. O pior resultado é esse aqui. O combate à corrupção. É quase falando que o STF ajuda a corrupção no Brasil. Vamos para a próxima. Você tem uma imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Sabe quem é a pessoa que tem a pior imagem, a pior imagem do Supremo Tribunal Federal? Gilmar Mendes. Esse aqui. Olha que curioso, né? Só para você ver. Não é o Alexandre Moraes. Não, aliás, é o Dias Toffoli. O Gilmar Mendes fica em segundo lugar com 57%. Dias Toffoli tem a pior imagem. Nossa. E o Alexandre Moraes logo abaixo do Gilmar Mendes com 56%. Mas só para você ver, praticamente todos têm imagem negativa maior que a imagem positiva, com a exceção da Carmen Lúcia. A única exceção é a Carmen Lúcia. Todo o resto tem mais imagem negativa do que imagem positiva. Só que no caso do Gilmar Mendes, a imagem positiva dele é uma das menores. Tem 25. Continuando. Você discorda das decisões do Dias Toffoli, né? Ou concorda. Acabar com a Lava Jato, essas coisas. Todo mundo, ó. Você concorda ou discorda com as seguintes decisões? Investigar organizações de transparência. Anular o conjunto de provas colhidas durante o Debrecht. Cara, olha isso aqui. Tem mais uma? Acho que tem mais uma, né? A última. Mas na sua opinião, a corrupção está aumentando ou diminuindo no Brasil? 60% diz que a corrupção está aumentando. Esse é o nosso STF. Então, quando o Gilmar Mendes vem com esse papo, esse papo aqui... Não cola, né? Ele está completamente desconectado à realidade. Extremamente curiosa. Porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal... Mas peraí. Quando você fala que a maioria é beneficiada com as decisões do tribunal... Você está falando que a maioria do Brasil é de corrupto e traficante? Porque essas são as pessoas que estão sendo beneficiadas pelas decisões do STF. Corruptos e traficantes e criminosos. Na sua opinião, a maioria do Brasil é de corrupto e traficante? A maioria da população... Eles não saem às ruas para fazerem barulho. Mas há uma minoria barulhenta... Que coloca mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista? É brincadeira isso? Um Alexandre de Moraes que tem quase 5 milhões de assinaturas no pedido de impeachment e 36 senadores apoiando o impeachment dele? Minoria barulhenta? E de qualquer forma, mesmo que seja minoria... Não é, mas suponhamos que seja. Não seria justamente uma das prerrogativas, uma das obrigações do STF cuidar das minorias? Não são vocês que levantam as bandeiras constantemente, que tem que se ouvir as minorias? Cara, desculpa, mas é... Aqueles seres de indignação só aumentam. Bom, vamos parar por aqui antes que a Polícia Federal entre na minha casa e me leve também, porque a gente tem que preservar a nossa democracia. A inscrição fortalece lá o Gaia e até a próxima. Tchau, tchau.